Estamos aqui na Associação Comercial de Osasco, na tarde de hoje, para participar de uma plenada denominada As Ruas, as Redes e as Eleições de 2014. Nós estamos aqui com o Vice-Prefeito de Osasco, Balmir Pracidele. Gostaria que o Balmir Pracidele falasse para nós quais as finalidades desse encontro hoje de petistas aqui em Osasco. Olha, conforme o próprio nome diz, a chamada do próprio debate, nós passamos por um processo de grandes manifestações pelo Brasil afora, especialmente nas capitais do Brasil, inclusive aqui na capital de São Paulo e na grande São Paulo, na cidade de Osasco, onde uma parcela muito grande da população foi as ruas discutir melhorias no geral. O primeiro debate, a primeira impressão, era o questionamento do transporte público das passagens, mas na realidade era um debate muito mais amplo, discutir que nós necessitamos ter cada vez um país melhor, cada vez uma política melhor. E nós não podemos perder esse momento. Nós que sempre defendemos que a população se organizasse, reivindicasse a melhoria da sua qualidade de vida, nós temos que fazer, evidentemente, esse debate e estimular que as pessoas possam se manifestar. E essa é uma iniciativa do mandato do deputado João Paulo, que quer, evidentemente, debater com a juventude, debater com os movimentos sociais organizados, debater com a população em geral, o que significou esses movimentos para o nosso país, o que significou esses movimentos para a população e o que significa a nossa participação enquanto cidadão em movimentos como esse e também o que significa a participação do poder público, dos prefeitos, dos governadores, da Presidente da República, dos nossos deputados, nessa questão e nesse debate. Então, creio que é um momento bastante rico de aprendizado, até porque a participação tem sido bastante importante nele. O tema do debate hoje que é as ruas, as redes e as eleições de 2014 seria para indicar que as campanhas, a partir de agora, não são só nas ruas, irão também para as redes de internet, é isso? Olha, não são as campanhas. Acho que nós estamos num momento de cada vez mais as pessoas buscarem espaços de expressão das suas opiniões. E nós temos um debate que precisa ser feito no Brasil com relação aos meios de comunicação, que em geral são meios de comunicação restritos a opiniões daqueles que detêm o comando desse meio de comunicação. As redes sociais são um instrumento democrático onde as pessoas podem participar livremente, expressar as suas opiniões e exercer o debate político ou o debate de temas diversos através desse instrumento. E, claro, que num momento eleitoral, isso será, evidentemente, cada vez mais utilizado. Então, nós precisamos entender o que significa isso, entender o que as ruas quiseram nos dizer, mas, especialmente, o que as redes sociais também nos dizem diariamente. E poder aproveitar esse instrumento para que a gente possa tirar dele lições e, evidentemente, exercer o debate democrático sempre. O vice-prefeito Valmir Pracidele, que foi candidato em 2010 a deputado estadual, volta novamente em 2014 candidato? Nós estamos fazendo algumas conversas nesse sentido. Há uma ideia nesse sentido de que a gente possa disputar o processo eleitoral. Estamos conversando com o prefeito Jorge Lapas, estamos conversando com prefeitos e lideranças da região também. Então, é claro que é um processo ainda que será debatido internamente no PT depois da renovação dos diretórios, que será em novembro, mas a ideia é que a gente possa, talvez, disputar ou, talvez, fazer um debate com mais carinho nesse sentido. As chances maiores agora são para deputado federal, é isso? Olha, se não houver possibilidade do deputado João Paulo sair e disputar a reeleição, a discussão caminhará, sem dúvida nenhuma, nesse sentido. Obrigado, Valmir. Obrigado por disponibilizar o tempo, por nós oferecer o entrevista. Eu agradeço.